Na manhã de hoje, cerca de 400 trabalhadores da construção civil protestaram na Avenida André Araújo contra a lei da terceirização aprovada na Câmara dos Deputados em Brasília. Para o sindicato da categoria, o projeto desvaloriza ainda mais o trabalhador. Uma reunião programada para a próxima semana vai definir se vai haver uma nova paralisação em geral. Por conta da manifestação, um congestionamento se formou nos dois sentidos da via e o trânsito ficou complicado por cerca de duas horas. E o Tribunal Regional do Trabalho faz um leilão público nesta sexta-feira. As informações com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Marcela. O leilão público vai ser a partir das nove da manhã no depósito judiciário do Tribunal, aqui no Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital. Entre os bens leiloados estão 3 mil litros de gasolina, cada litro custa dois reais, uma casa no conjunto Campos Elísios, quatro veículos, além de maquinários industriais e domésticos. Esses produtos são oriundos de processos que não houve acordo entre as partes. O valor arrecadado será utilizado para quitar dívidas trabalhistas. Para participar, os documentos necessários são RG e CPF, comprovante de residência e número de telefone para contato. O edital completo está disponível no site do Tribunal, que é www.trt11.jus.br. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. O Teatro Amazonas pode virar patrimônio mundial. Ele e outras seis riquezas brasileiras, inclusive o Teatro da Paz de Belém, foram indicados pela Unesco. Uma foto e um momento para ficar na memória. A família que veio do Mato Grosso do Sul se surpreendeu com o que viu. Quando eu olhei aqui de fora, eu falei assim, ah, isso aqui é um castelo, um palácio, alguma coisa assim, ou um treato? Estou alto. Você já entrou? Não. Vai entrar agora? Vou. Então vamos lá. Tá bom. O pequeno João não perdeu tempo e assim que colocou os pés no teatro, ficou ainda mais surpreso. Os visitantes vêm de todo lugar. O teatro é parada obrigatória. Quem chega fica encantado. A fama do Teatro Amazonas correu o mundo depois que ele passou a receber turistas estrangeiros. E isso contribuiu para que ele fosse indicado pela Unesco a patrimônio da humanidade. Um dossiê vai ser apresentado ao Comitê do Patrimônio Mundial em defesa do Teatro Amazonas. Em mais de 100 anos de existência, o teatro passou a ter, nos últimos 18, 19 anos, uma atividade cultural, uma vida efervescente. Seja com teatro, com ópera, com dança, música, jazz, rock, com projeção nacional e projeção internacional, com atividades de alto nível. Seu Nonato trabalha aqui há 42 anos. É um antigo pedreiro que ajudou a colocar o piso. Ele conta que as peças vieram de Portugal embrulhadas em papel de seda. Fizemos um passeio com o seu Nonato pelos corredores. Tudo isso aqui é patrimônio para ele. Para mim, ele não tem mais classificação. Todos os médicos já estão depositados em cima dele. Agora, no dia que acontecer do mundo, acho que eu vou ter esse horário de alegria, sabe? O Teatro Amazonas foi construído há 118 anos. É um dos legados da era da borracha. O dinheiro da sociedade daquela época trouxe a sofisticação para o meio da selva. Um símbolo de prosperidade construído com tudo o que havia de mais requintado. E conservado até hoje. Pelo palco, já passaram grandes artistas nacionais e estrangeiros. Hoje, o ensaio foi da Filarmônica do Amazonas. Um brinde para os visitantes. Aqui, cabem 700 pessoas. As características originais foram mantidas. Quase tudo foi importado, mas o toque na decoração é brasileiro. Um cenógrafo e artista pernambucano foi o responsável. Ele encomendou da França, a pintura no teto e até o lustre. Por tudo isso, a indicação para concorrer a patrimônio mundial não surpreende quem o visita. Para nós, brasileiros, o quanto mais a gente tiver de patrimônio da humanidade, é melhor, né? O Teatro Amazonas, com o seu salão nobre, a cúpula com 36 peças de cerâmica esmaltada e sua história já é considerado um dos mais belos do mundo. A gente fica por aqui, mas você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. E também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. A gente se despede com imagens gravadas agora há pouco da procissão de São Jorge, que percorre as principais ruas do bairro nesse momento. A gente se vê amanhã às 6h20. Até lá! A gente se vê amanhã às 6h20. Até lá!